Não consigo sorrir para minha irmã, e toda vez lembro da sua relação com o Ítalo, que parece muito boa. Olha, esse laço de irmão, né, esse laço de sangue em geral, exceto pai e mãe, né, que eles fazem parte da sua cocriação, e aí tem uma outra questão que eu já falei disso aqui, né, do seu próprio mito fundacional, né. Agora, irmã e irmão, vocês não podem cair também nesse fetiche, né, nesse fetiche infantil de querer ser melhor amigo do irmão, porque ele é o seu irmão. Olha, às vezes vai acontecer, às vezes não vai acontecer, sinceramente, às vezes não vai acontecer. Agora, você não consegue sorrir para sua irmã, pode ser que ela seja uma crápula, né, uma pessoa horrível, uma pessoa que realmente é difícil, né, é muito difícil você conseguir amar essa pessoa, né, que nem eu falei aqui outro dia, ai, mas o amor é uma decisão, meu filho, você não é santo, você não vai conseguir amar um crápula, não vai conseguir, me desculpa, né. É lindo, é maravilhoso, na teoria, na prática, você não vai conseguir fazer, né. Então, é um fetiche que as pessoas têm, eu quero ser o melhor amigo do meu irmão. Respeite ele, isso aí já é o máximo que você vai conseguir fazer. Respeite seu irmão, um sorriso não é tão difícil de fazer assim, né. Se eu olhar para uma pessoa e tentar sorrir para ela, nem que seja sem vontade, mesmo que seja sem vontade, né, sorria. Sorrir não é tão difícil, né. Fazer uma prática, né, um serviço que vai te custar tempo, vai te dar trabalho, né, às vezes dinheiro, eu entendo, né. Agora, sorrir, às vezes com um sorriso você quebra a pessoa. Com um sorriso você às vezes quebra a pessoa, e você melhora lá na frente, entendeu, você melhora a relação lá na frente. Porque você realmente desconcerta a pessoa, né. Essa questão da sogra também, sorria para a sua sogra, meu Deus do céu. É tão difícil assim sorrir para a porra da sogra, né. Uma pessoa me mandou aqui na caixinha de pergunta também, estou lembrando agora. Ela falou assim, Mila, mesmo sem vontade, eu sorri para a minha sogra relembrando, relembrando situações agradáveis da minha vida. Situações em que eu estava feliz, meu Deus do céu, o que eu falei aqui outro dia. A arte de viver, ela tem um pouco da arte de encenar. Não é questão de ser falso, é questão de você conseguir captar e recrutar no seu peito uma possibilidade de manifestação daquela emoção. Eu falei aqui outro dia do pedagogo, né, eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus do céu, eu sempre esqueço o nome dele. Alguém fala aí, o método. Oi mãe! Oi mãe! Fátima. Então, você conseguir recrutar esse lugar, né, de simpatia, esse lugar de conseguir sorrir para uma pessoa, pode ser extremamente importante no momento desse, né. Você conseguir sorrir para a sua sogra mesmo sem vontade, só para ser simpática, você está entendendo? Isso não é falsidade. É você tentar ali inicializar uma boa relação. Isso é imprescindível, né. Isso é imprescindível. Estou só dando oi para a minha mãe aí. Então, viver, Stanislavski, obrigada Dani, Franco, Stanislavski, o método Stanislavski, que é esse método de preparação do ator. Ele tem um livro que é A Preparação do Ator, o Stanislavski, que é um pedagogo e ele também é diretor, né. Ele tem um livro que é A Preparação do Ator, que fala sobre isso. Como que para o ator conseguir encenar no palco aquelas intenções do personagem, ele precisa recrutar no peito dele alguma coisa que ele já viveu que é próxima daquilo. Mas para isso você precisa saber definir seus sentimentos. Você precisa saber nomear os seus sentimentos, né. As pessoas não sabem, elas confundem tudo. Tudo vira uma maçaroca emocional, né. Então, se eu estou putinha com a minha sogra, eu não consigo recrutar aquele lugar no meu peito, aquele lugar no meu peito de felicidade, né. De conseguir rir para uma criança, né. De conseguir rir para uma pessoa que eu amo, né. Extremamente. Então, você tem que ter um pouco de... Você tem que ter pelo menos um mínimo ali de know-how, de atuação. Para você conseguir viver. Isso é imprescindível para você. Então, você não conseguir sorrir para a sua irmã, né. Não é pelo fato dela ser sua irmã, não. Você não conseguir sorrir para uma pessoa. Isso é muito triste, né. Isso é muito triste. Enfim, eu acho que você devia tentar pelo menos sorrir para a sua irmã. Às vezes, você destrava no peito dela alguma coisa que você desconcerta ela ali e a relação já muda extremamente. É muito importante você conseguir sorrir para os outros, cara. Sorrir é muito pouco, né. Não é uma coisa muito... É muito custosa, né.